Olha só pessoal que maravilha, vocês me pediram para mim estar aqui no box 107 ao 110 no calçadão Miguel Arras no Setor Verde, estou aqui como vocês me pediram, a mercadoria está aqui, olha só que coisa muito... Mas escuta, qual é o tecido que vocês estão trabalhando aqui com esse sangue? Suplex estampado e tem um tanelado liso, essa numeração é a GG, é a GG, eu tenho um M, G e GG, pronto, e o valor dela está de quanto hoje? 11 reais, isso é preço de varejo ou é atacado? Tanto faz, é valor 1, é valor 1, pronto, beleza, me diz essas camisas estão de quanto? 10 reais, tamanho 1G, viu? Tamanho 1G, olha pessoal as saias são muito bonitas, essas saias são estilo evangélico, que vai até o joelho, Pessoal, do G até o GG, não é isso? Coisa linda mesmo pessoal, várias estampas como vocês podem observar aí, com calma, pessoal coisa linda mesmo, linda Lembrando pessoal, a gente tem capacidade de entregar uns 4 metros do meu Brasil, acaba você a permitindo aqui Olha só pessoal, quero mostrar a vocês aqui, olha só o tamanho, deixa eu pegar mais espaço Olha os vestidos aqui O valor desse vestido está de quanto? 16 reais 16 reais Esse é o GG, não é isso? É, tem o G e o GG dentro O G e o GG Coisa boa pessoal, olha só que lindo Os tecidos que vocês estão trabalhando nesse aqui? Suplex e canelado liso Pessoal, olha só pessoal, o preço aí é ótimo demais, coisa boa mesmo Pode passar ali Olha pessoal, como veste bem aqui, veste bem mesmo, olha só como vocês podem observar Coisa linda Pessoal, a gente está no meio da feira rolando aqui e o pessoal passa todo instante Olha só, pode passar meu querido Então pessoal, coisa linda aí, a informação está aí É o suplex, né? Suplex de champado e canelado liso E essa daqui fica de 13 reais, viu? 13 reais isso aqui Pronto, coisa boa mesmo Olha, eu quero o cartão para a gente colocar aqui no vídeo para o pessoal ligar para ti É, a gente entrega por excursões e transportadoras, não é isso? Qualquer parte do meu Brasil Muito bem pessoal, vou passar o contato para vocês ligarem e pedirem Olha só pessoal, deixa eu focar aqui Olha, Rafaela Fashion pessoal, saias e vestidos Pessoal, 81 Nosso Pernambuco, 94-68-7094 Dá o telefone aí, seu claro é o zap, você liga e pede É isso aí pessoal, estamos juntos Pessoal, lembrando ao ver a mercadoria, ao ligar o PV Seja que ouviu através desse canal E pega o link pessoal, leva para quem está iniciando aí Que é uma lojinha lá no final do bairro Que está em dificuldade em encontrar fornecedores Através desse canal, vão ver os melhores fornecedores Diretamente em Santa Cruz de Capariz Aqui no calçado da Homem de Arras Valeu pessoal, estamos juntos